Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola, 19 horas e 12 minutos dessa segunda-feira. Dia extremamente agitado e importante no futebol brasileiro, por causa especialmente do anúncio da punição a Gabigol. O atacante do Flamengo foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça anti-dopagem. É bem verdade que não são bem dois anos. Para efeito de punição, ela começa a valer a partir de 8 de abril do ano passado, quando o Gabigol foi submetido a um teste. Ele testou um negativo, ainda assim foi aplicada a ele uma punição de dois anos, ou seja, o Gabigol está suspenso até 8 de abril do ano que vem. Punição que começa a valer a partir de abril desse ano. O Flamengo já anunciou que vai recorrer à corte arbitral do esporte. O que você pensa sobre o tema? Bora repercutir nas consequências dessa decisão em relação ao futuro do atleta, cujo contrato no Flamengo se encerra em dezembro. Ele é alvo do Palmeiras, ele é alvo do Corinthians, ele é alvo do Bahia, entre vários outros clubes. Prometo tentar responder ao máximo de perguntas possíveis por chat e também por superchat a partir de agora. Combinado? Vai mandando sua pergunta, só não esquece de deixar o seu like que ajuda bastante. Os superchats também são sempre bem-vindos. Tá bom? Felipe Santos com um like e um. O Corinthians em ponto. Boa noite, Nicola. Você sabe alguma coisa sobre o Corinthians? Pedir um valor a mais ao Santos para jogar na Neo Química Arena? Então, corintiano, o que foi acertado entre os clubes é o pagamento de um aluguel que com impostos vai gerar na casa de um milhão de reais. Esse valor não inclui todas as despesas com o estádio, né? Então, a verdade é que o Corinthians vai faturar perto de um milhão de reais com o aluguel do estádio. O Santos vai ter descontos de algo na casa de um milhão e setecentos, um milhão e oitocentos mil com o boletim, com o orçamento não. Com o da renda bruta, mais ou menos um milhão e oitocentos mil deixarão de entrada nos cofres do Santos e do Red Bull Bragantino. Vale a lembrança de que a receita é dividida entre as duas partes, né? Felipe Oliveira, obrigado pela mensagem, está pedindo para falar sobre Gabigol. O Rodrigo Henrique com like 4, o Matheus Mendes com like 10. Boa noite, Nicola. O técnico Zé Ricardo do Goiás recusou uma proposta da Tailândia, estava feliz no Goiás e foi demitido hoje. Pois é, o Goiás, essa proposta surgiu na semana passada em meio ao confronto decisivo da Copa Verde. E a tendência é que o Goiás passe por uma mudança grande, que pode incluir também a queda do CEO do clube. Se é que já não aconteceu, essa era uma possibilidade da manhã dessa segunda-feira. O Goiás foi eliminado do campeonato goiano pelo Goiânia, cuja folha salarial é infinitamente menor. E foi eliminado nesse final de semana da Copa Verde, empate 1x1 com o Vila Nova. O Isaac Joaquim Nicola. Alguma novidade do Grêmio? Deixa eu ver o que eu tenho de informação a respeito do Tricolor Gaúcho. A chance grande de o Grêmio trocar o Umbro no final do ano. O Umbro é fornecedora de material esportivo. Há uma especulação grande de que a Nike pode ser a nova parceira. Mandei mensagem por uma fonte no Grêmio. A pessoa disse que esse assunto ainda está sendo debatido internamente. o Carlinho Silva, o Bruno Vilela. Boa noite, Nicola. O que dizer do Antônio Oliveira? Quase duas semanas livres para treinar. Qual a impressão que ele está deixando? Vou atrás dessa informação. Não tenho, Bruno. Como é que está sendo essa semana de treinos, tá? Giovani Augusto não vai para Chapecoense. Pode ir para o Santos. Cara, o Giovani tinha um acordo fechado com a Chape. Mas foi estranho o fato dele ainda não ter sido anunciado, né? Deixa eu mandar uma mensagem. para uma pessoa da Lusa. Boa noite. Tudo em ordem por aí. Você queria checar se é verdade que ele pode ir para o Santos em vez da Chapecoense. Vamos lá, mais perguntas. Nicola Joaquim, certo com Bahia por empréstimo? Ao fundo, vocês devem estar percebendo o barulho do Matheus, né? Nicola Joaquim, certo com Bahia por empréstimo? Ontem eu tinha mandado mensagem. Hoje de manhã, para ser mais preciso. Foi de madrugada, cinco e meia da manhã. Mandei mensagem para o Luizinho. Para o Luizinho Carvalho. E eu tinha mandado duas perguntas. sobre o Bahia tentando o empréstimo do Joaquim e sobre o Patrick da Lusa. Para onde é que ele deve ir? E o Luiz Carvalho contou. O Patrick é o zagueiro, tá? Contou que não há nenhuma negociação do Bahia contratando o Joaquim. Essa negociação não está rolando. Embora muita especulação nesse sentido. O Santos não vai liberar o jogador por empréstimo. Sobre o Patrick. Semana passada foi especulado no... Enquanto eu teria que se mudar para o jogo do Joaquim Augusto. Aí a pessoa respondeu zero. Ninguém é próximo dele. Aí eu perguntei, é mala? Não, gente boa. Mas ninguém é próximo dele. Pelo jeito o cara vive mais na dele. Boa, entendi. Entendi. Vamos lá. Deixa eu tentar pegar o telefone. Se eu consigo o telefone do Joaquim Augusto, né? Para ver se a gente traz alguma informação. O baita do jogador, like, 3 seleção brasileira. Seleção brasileira nunca é azarona contra nenhum adversário do mundo. Paz. O baita do jogador, eu estou contigo, cara. E eu disse no sábado, no dia do jogo da seleção, que eu não via o Brasil perdendo para a Inglaterra. Eram 10 jogos de imensibilidade da Inglaterra. Fase espetacular. O Brasil é uma fase horrorosa. Cara, por mais que vocês não admitam, o Brasil é o país que mais revela jogador, cara. A gente tem uma infinidade atrás. Ah, Nicola, mas a gente já não revela caras como o Ronaldo, o Romário. Beleza, concordo. Os melhores do mundo. Faz tempo que a gente não tem jogadores para indicar melhores do mundo. Embora o Vinícius Júnior esteja merecendo, né? Mas pega lá a seleção que jogou no sábado. Pô, é Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrik, o Rafinha que vocês... E aí você tem João Gomes, Bruno. O João Gomes está jogando muita bota. E aí você tem igual ao Brasil. E aí você tem igual ao Brasil. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa noite, meu nome é Jorge Nicola, sou jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Salvar o nome dele, só para que possa aparecer minha foto, para que ele saiba que não é alguém por trás, porque senão nem aparece minha foto. Vamos lá, conversar, adicionar os contatos. Isso, criar um contato. Giovana Augusto, beleza. Se tiver alguma resposta do Giovana, a gente já tenta descobrir se ele pode ir para o Santos, tá? O Annalias Oliveira, boa noite, Nicola, like 8. Consegue descobrir o patrocínio que o São Paulo fechou? Cara, estou tentando desde sexta, né? Fui o primeiro a contar, contei no vídeo de hoje cedo que o São Paulo... Eu falei primeiro numa live, mas tudo bem. Hoje eu contei no vídeo pela manhã que o São Paulo fechou um patrocínio considerado alto, na casa dos 20 milhões de reais, para a barra traseira. Faltam duas informações importantes, o nome do parceiro e o tempo de contrato. É muito alto imaginar que 20 milhões de reais pela barra traseira daqui até dezembro, tá? Mas o que eu posso contar para vocês é que o São Paulo só não anunciou esse novo patrocinador, porque está em processo de diligência. O que é a diligência? Você vai fechar com um parceiro? Você submete esse parceiro à aprovação do seu departamento jurídico, para evitar situações como a que o Corinthians passou com a Taunza. Vocês lembram, né? Que a Taunza prometeu 18 milhões de reais, não pagou nenhum centavo, o Corinthians precisou acionar na justiça e até agora nenhuma novidade sobre o caso. Importante contar que o Corinthians não submeteu a Taunza a essa diligência, assim como também não o fez com a Vaidebet, que é a patrocinadora máster do Corinthians e dona do maior e melhor contrato do futebol brasileiro. São 120 milhões de reais por ano no contrato de três temporadas. E aí deixa eu só acrescentar um bastidor importante, ainda não publiquei isso num vídeo, até porque eu estou terminando as apurações. Mas eu já posso contar para vocês que os donos da Vaidebet são os mesmos donos de uma empresa chamada... De uma empresa que foi parceira do Red Bull Bragantino. Vou até pegar o nome direitinho dessa empresa, informação importante, tá? Quer ver, ó? PixBet365, deixa eu só confirmar se é PixBet365, tá? E por que eu estou fazendo essa lembrança? Porque o Corinthians... Peraí... Vamos lá, PixBet365. BetePix365. Então vamos lá, só para retomar a história. O Corinthians fechou o contrato com a Vaidebet sem submeter lá a uma diligência interna, sem que o departamento jurídico avaliasse se essa empresa é idônea, se essa empresa tem fama de boa pagadora, se essa empresa tem capacidade para bancar um contrato de 360 milhões de reais. Posso contar para vocês, que eu já apurei, que essa empresa tem como donos os mesmos responsáveis pela BetePix365, uma empresa que foi parceira do Red Bull Bragantino. Ela havia assinado um contrato de três temporadas com o Red Bull, tá? No primeiro ano, 3 milhões e 600 mil por temporada. No segundo ano, 3 milhões e 600 mil. E no quarto e último ano, esses pagamentos iriam para 4 milhões e 300 mil. Dá uma olhada na diferença de valores em relação ao Corinthians. Ainda assim, apesar de cifras bem menores, a BetePix365 decidiu rescindir o contrato com o Red Bull Bragantino depois de atrasar alguns pagamentos. O Red Bull Bragantino precisou levar o caso para a justiça, houve um acordo e esse pagamento está sendo feito. Mas só para vocês entenderem o risco que o Corinthians corre real assinar um contrato estratosférico com a Vaidebet sem se meter lá a uma investigação interna, algo que o São Paulo fez com essa parceira, tá? O YouTube user está por aqui, o Jefferson Matos também. Mas se ela vai para o São Paulo, pergunta para o presidente da portuguesa. Jefferson trouxe essa informação na semana passada, depois de falar com o presidente da Lusa. Conversei com o Júlio Casares no final de semana. O Júlio falou que o São Paulo ainda está analisando, observando, que não há nada fechado nem perto disso. Até porque vale a lembrança de que a janela para inscrições, essa janela doméstica, ela abre apenas em 1º de abril. Vai de 1º a 19 de abril, tá? E se o Maceió for contratado, ele chega inicialmente para jogar no Sub-20. E qual é a situação do Corinthians com a Nike? A Puma pode chegar forte? Corinthians não empauta. A Puma tem contrato com o Palmeiras até dezembro. Já se sabe que ela vai embora, vai ser substituída pela Adidas, certo? A partir daí, a Puma está liberada para fechar com o que ela bem entender. O contrato da Puma com o Palmeiras exige exclusividade. E a gente já tem dois cenários definidos para a Puma. Ela será a fornecedora de material esportivo do Bahia, em parceria com o Grupo City. A Puma já é, por exemplo, a responsável pela vestimenta do Manchester City. E a Puma tem conversas avançadas com o Red Bull Bragantino. Existe uma tentativa que tem o Neymar e o pai dele como intermediários de a Puma também vestir o uniforme do Santos. O Peixe tem contrato com a Umbra até dezembro. A Umbra paga 10 milhões de reais por ano ao Santos, além de royalties. E o Neymar, que é o principal garoto propaganda da Puma no mundo, está tentando intermediar esse acordo. O Neymar e o pai dele têm ajudado o Santos em uma série de negociações. Vale a lembrança de que a Blaze foi fechada com a intermediação do pai do Neymar. O Otto Silveira quer saber se o Lohan do Flamengo pode pintar no Bahia. O Otto, o Lohan é um nome que tem causado preocupação dentro do Flamengo. O contrato dele se encerra somente em dezembro de 25. E a multa para o exterior é uma multa boa. 50 milhões de euros. Não imagino que ninguém vai vir hoje ao Flamengo para depositar 50 milhões de euros para um atleta de 17 anos de idade que ainda está começando a dar seus primeiros passos no time profissional. Ele acabou de fazer um gol e dar uma assistência no título da Libertadores Sub-20, título inédito. Detalhe, o menino tem 17 anos de idade. É tratado como um fenômeno dentro do Flamengo. O que está pegando? O Flamengo gostaria de renovar o contrato do Lohan para dar uma melhorada nessa multa do exterior. E mais do que isso, para melhorar a multa interna. A multa no futebol brasileiro é quase sempre associada ao salário do atleta. Então você pega o salário do atleta e multiplica vezes 2 mil. A multa do Lohan no futebol brasileiro não foi divulgada, mas tem a impressão de que é uma multa baixa. Por isso a pressa do Flamengo ia estender esse contrato com direito a reajuste salarial e aumento da multa recisória. E a primeira proposta feita ao Lohan foi recusada. O staff do jogador entendeu que a proposta feita pelo Flamengo é baixa. E aí só para completar sobre o tema, desde setembro do ano passado, o Lohan passou a ser agenciado pela Rock Nation, que é uma empresa que foi formada recentemente e que tem por trás o Jay-Z, rapper super famoso. Alguns atletas especiais do futebol brasileiro já migraram para a Rock Nation, entre eles o Hendrick, o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli. Tá bom? Bora pregar o primeiro superchat da noite. Não quero deixar ninguém a ver navios. Cadê o primeiro superchat da noite? Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Do André Luiz Badaró. Joaquim fechado com Bahia, Everaldo, mais 32 milhões de reais. André, conversei hoje cedo com o Luiz Carvalho e o Luiz contou que não existe negociação. Eu vou até dar mais uma confirmada. Quer ver, ó. Quer ver, ó. Vou até dar mais uma confirmada. Só pra... Vizinho, ó. Olha aí eu de novo aqui. Passando pra... Deixa eu perguntar. Deixa eu ligar pra ele. Talvez seja até melhor. Quer ver, ó. Vamos ver se a gente consegue esclarecer isso por telefone. Aí é mais rápido. A gente já resolve essa parada. Para, vale. Porque vocês perguntam muito disso. Eu sei que tem bastante gente que cobre o Bahia trazendo essa informação, né? Então a gente escuta o próprio Luizinho pra tentar esclarecer. Tá bom? Mais de 3 mil pessoas ao vivo. Queria agradecer a audiência de todos. O Samuel não está por aqui. O Meteoro da Bola também. O Kaique. O VPX. O Kerginaldo Brito. O Joaquim Faria. E o Corotimão não pode fechar com a Black e fazer contrato de transmissão com a emissora que pagar mais? Com a Brax você tá falando, né, Joaquim? Na teoria pode. É que a Brax. Eu já vou contar essa história. Tem a história da Brax que é importante contar. A Brax é uma agência de marketing do Rio de Janeiro. O Luizinho não atendeu. Daqui a pouco eu vou ficar capaz dele retornar. A Brax é uma agência de marketing do Rio de Janeiro que se especializou em placas de publicidade. Os caras começaram pequenininhos e se tornaram gigantes nesse mercado de placas de publicidade. Já contei pra vocês sobre alguns dos valores fechados com clubes de futebol no Brasil. 360 milhões com o Flamengo. 330 milhões. Não. 360 com o Flamengo. 240 com o Corinthians. 190 com o São Paulo. Enfim, eu ia falar o do Palmeiras, mas o Palmeiras fechou acordo com uma outra empresa. Em meio a essa expertise com placas de publicidade, a Brax passou a mexer também com direitos de transmissão. Mas a primeira experiência não deu tão certo. Tanto que a Brax, que havia comprado os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro, por um valor bem mais alto do que a Globo havia oferecido, acabou desistindo do acordo e precisou devolver os direitos de transmissão para a CBF. A Brax anunciou que não tinha capacidade de honrar com aquele acordo firmado entre as partes. E isso levantou no mercado a suspeita de que a Brax talvez estivesse passando por dificuldades financeiras, enfim. Não sei se para o Corinthians é interessante se acertar com a Brax, em vez de ter a garantia e a certeza de que está fechando com a Globo. Porque por mais que vocês não gostem da Globo, por mais que vocês tenham reticências em relação à Globo, ao jornalismo da Globo, enfim. É uma empresa que garante enorme exposição entre todas as empresas de TV no Brasil. Nenhuma garante mais exposição do que a Globo, tá? Nicola, com a saída do Tiago Maia para o Internacional Checa, poderá pegar a vaga dele? Procede? A pergunta é do Kaique. Não, Kaique. O Checa foi oferecido ao Flamengo. Que avaliou o nome do Checa, mas tem outras prioridades, tá? Se fosse para contratar o Checa, bastava assinar com ele. É mais ou menos um caso parecido com o do Corinthians. O Checa também foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians avaliou prós e contras e se preocupou com o fato dele não jogar há bastante tempo. A última partida, seis meses atrás, mais do que seis, né? Agora nove meses. A última partida como titular por 90 minutos em janeiro do ano passado. O Ademir Ribeiro, membro por 13 meses. Bora de Nicola Pedro Lima, do Verdão, tá voando na base na Inglaterra. Consegue descobrir com o João Paulo se ele volta ou se vai para o time principal? Bora mandar lá para o João Paulo. JP, boa noite. Tudo em ordem por aí? Você tem acompanhado o Pedro Lima? O que vai ser do futuro dele? Vamos ver o que a gente consegue de informação, tá? O que mais? Perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades que vocês querem saber na noite dessa segunda-feira? Nicola, o Bahia nunca fala de suas transações e fica todo fechado. Alex, sei bem e lamento. É muito difícil conseguir informações, tá? Essa informação de Joaquim no Bahia tem jornalista cravando, inclusive da ESPN. Pablo, a informação que o Luiz Carvalho me contou hoje cedo é de que não tinha nada de Bahia, tá? A 777 tem dinheiro? A pergunta é do LA, Rio de Janeiro. Tem. A ponto de o Vasco ter sido o segundo clube que mais investiu em reforços no ano passado. E a ponto de o Vasco ser o quinto. Flamengo, Corinthians, Botafogo. Eu acho que o Vasco foi o quarto que mais investiu em contratações na temporada atual, tá? Mais de 100 milhões de reais em reforços. Os direitos de imagem estão sendo pagos em dia, os salários estão sendo pagos em dia, mas consultei três empresários diferentes e os três admitiram que tem comissões em atraso. O que é comissão? Você fecha a contratação de um atleta e você paga um percentual dessa operação ao empresário que fez o negócio. Três dos empresários com quem conversei admitiram ou revelaram que tem dinheiro a receber atrasado. Não é dinheiro parcelado, beleza. O problema é que é de prestações que atrasaram, tá? Qual é o efeito disso dentro de campo? Dá pequeno. Enquanto é só com o empresário, não há problema. É o empresário que pode acabar ficando bravo e reclamar, enfim. Mas é algo com o qual o empresário de futebol no Brasil convive há bastante tempo. Vários são os clubes de futebol no Brasil que atrasam comissões. E aí, só pra completar em cima da pergunta do LA, existe dentro do Vasco, da parte diretiva, uma irritação muito grande com o modus operandi da 777. Só pra lembrar, o Pedrinho, presidente eleito recentemente, não é convidado pra nenhum debate a respeito do futebol do Vasco. Pelo contrário, ele não é chamado nem pra assistir treino, nem pra assistir jogo. Ele se tornou uma rainha da Inglaterra, é um cara excluído de tudo. E olha que o Pedrinho é um cara com know-how, com conhecimento, com experiência. Não só como jogador, mas depois como comentarista e também no meio do futebol. Seria um cara que certamente acrescentaria, agregaria. Mas a 777 faz questão de excluí-lo dessas operações. E aí que vem a informação que eu já tinha contado pra vocês há algum tempo atrás. O pessoal do Vasco só aguarda por algum deslize da 777 pra tentar romper esse contrato de parceria. Várias das coisas que eu contei sobre o Vasco lá atrás, no primeiro momento foram até desmentidas, mas o tempo foi passando e acabou se confirmando. Cheguei a dizer pra vocês que o Matos estava bem descontente com o dia-a-dia da 777 e tal. No primeiro momento ele precisou ouvir a público pra dizer que não, até porque ficaria mal com a 777 e o tempo mostrou o quão ruim estava a situação. Também contei pra vocês que a relação do Pedrinho com a 777 era horrorosa. O Pedrinho chegou a gravar um vídeo dizendo que estava tudo ok, que era tudo bacana. No dia que ele gravou esse vídeo, a 777 divulgou uma nota proibindo o Pedrinho de falar sobre as coisas da SAF. E surgiu também a notícia de que a 777 procurou a Fergie pra dizer que o Pedrinho não representa o futebol do Vasco. Que se ela quisesse conversar alguma coisa sobre o futebol do Vasco era pra procurar a 777 e não o presidente do Vasco. Só pra vocês entenderem como é que anda o clima péssimo entre as partes, tá? O Luizinho tá no aeroporto. Boa, Luizinho. É que eu tô numa live. E todo mundo que torce pro Bahia tá falando que o Joaquim vai pra lá. Agora a informação é de que ele será comprado. Por 32 mil, mais Everaldo. Aqui mais. Gileno Fernandes. Nicola, boa noite. O Timão fechou com a Globo por 300 milhões? Ainda não, mas tudo se encaminha pra que isso ocorra. Contei pra vocês no final de semana que as negociações estavam bem encaminhadas. Faltam detalhes burocráticos, tá? Como trata-se de muito dinheiro, a tendência é que isso seja resolvido em breve. Porto, Nicola. O Luizão do Novo Horizontino tem chance no Timão? E o Bill? Camisa 10. Conversei com o Eduardo Batista na semana passada. O Eduardo é técnico do Novo Horizontino. Eu perguntei também sobre o Luizão e especificamente propostas pra ele. Ele contou, Nicola, conversei com o supervisor do Novo Horizontino e a informação que eu tenho é de que não há nenhuma proposta na mesa. Mas a tendência é que ele saia porque é um jogador com muito mercado, tá? E aí, só pra acrescentar sobre o Novo Horizontino, você falou agora, eu lembrei. Hoje o Joel, deixa eu só pegar o nome certinho do Joel, repórter do Atenção Vascaímos, canal bem legal, de caras que trabalham muito bem, o Joel Silva. Ele afirmou que o novo executivo de futebol do Vasco, para o lugar de Alexandre Matos, pode vir de um time do interior de São Paulo. Diante dessa informação, eu fui dar uma mapeada, até conversei com um dos diretores que poderiam estar envolvidos nessas tratativas. Então, primeiro eu vou citar os nomes, tá? De possibilidades. Paulo Pelaipe é o diretor executivo de futebol do Botafogo de Ribeirão. Já passou pelo Vasco. Diego Serri é o executivo de futebol do Red Bull Bragantino. Já foi cotado para outros clubes e, em momento algum, cogitou deixar o Red Bull Bragantino, onde ele tem um apoio financeiro muito forte. O Juninho Paulista, ex-chefe de delegação, ex-coordenador de seleções da CBF, voltou para o Ituano. Lucas Andrino, não é tão conhecido no mercado, mas foi cotado para trabalhar no Corinthians, no início desse ano. Faz um trabalho bem legal no São Bernardo, especialmente na busca por atletas, cara que conhece muito bem o mercado. E o Michel Alves, que trabalha no Novo Horizontino. No Novo Horizontino tem feito um trabalho muito legal nos últimos tempos. Quase subiu Novo Horizontino. Quase subiu no ano passado, tá? Para a Série A do Brasileiro, bateu na trave. E, nesse momento, está na semifinal do Campeonato Paulista. Vai pegar o Palmeiras depois de eliminar o São Paulo. Então, esses são alguns dos nomes que poderiam estar nessa relação do Joel. O Michel Alves é aquele mesmo que atuou como jogador, tá? Por Brasil, Internacional, Botafogo da Paraíba, Vasco, Criciúma, Novo Hamburgo, enfim. Pedro Martins no Botafogo, Matheus Mello. Matheus, a impressão que eu tenho, depois de ouvir hoje uma pessoa do Botafogo, é de que o Kik Setien é o cara mais... Não é mais fácil, não é essa a palavra. Mas passou a ser o plano A a partir do momento em que as negociações com o Carlos Carvalhal não avançaram. O Pedro Martins tem um problema importante. Apesar de, na teoria, gostar da ideia de trabalhar no Brasil, ele tem contrato com o Algarrafa. E tirá-lo do futebol, do Catar, representaria o pagamento de uma multa relativamente alta, tá? O time dele lá no Campeonato Catari ocupa a segunda colocação. Vai bem até o time do Algarrafa. O líder é o Al Saad, 40 pontos, o Algarrafa tem 37. São três pontos diferentes, dá pra dizer que o Algarrafa tá na briga pelo título, tá? O Al Saad é o time do príncipe. E aí, só pra lembrar um episódio recente, o Lian, que joga lá no Catar, numa partida contra o Al Saad, ele deu um tapa na cara de um dos jogadores do Al Saad. Foi expulso, obviamente, né? Mas não parou por aí. Além da expulsão, ele ficou suspenso por tempo indeterminado. Foram quase quatro meses de gancho. Eu acho até que deu um pouco mais de quatro meses, porque o episódio aconteceu em setembro. Era metade do mês de janeiro, ele ainda não havia voltado. Agora voltou a jogar. Demorou, mas ele aparecia. Olha quem tá aqui, ó. Não tô sem fone de ouvido, não tô com fone, não. Não tô com fone. Eu faço cancelados com fone, ele acha que... Não tô com fone, não adianta... Fala aí pras pessoas, primeira coisa. Fala aí pras pessoas, olha todo mundo te vendo aí, cara. Quase quatro mil pessoas. Isso, joga a bolinha no computador mesmo. Legal, muito bom. Hoje ele tá atacadíssimo, esse moleque. Olha. E aí, cara, você vai dar alguma informação pras pessoas? Não tem... Isso, vai lá pegar a sua bolinha. Vai? Boa. Tchau, cara. Voltamos. O Fernando MK, quer dizer, o Fernando MK, pergunta sobre Martínez no Cruzeiro. Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso com essa informação que eu contei com exclusividade hoje cedo, no 98, no vídeo Agora Tati. Só pra vocês entenderem. O Martínez é aquele volante argentino de 29 anos de idade, né? Sim. Pois bem, o Martínez ainda não jogou na atual temporada. Ele tem só uma presença no banco de reservas no jogo do América contra o Atlético. Esse jogo que marcou a despedida... Só um minutinho. Tiro na fera do ambiente, até porque hoje a fera tá brava. Então, voltando ao Martínez. O Martínez, no início do ano, teve uma proposta do São Paulo. Ele queria se mudar pro São Paulo. O América não liberou, achou a proposta baixa. O Cruzeiro apareceu com duas ofertas diferentes. A segunda delas, de 2 milhões e meio de dólares. O Cruzeiro não aceitou. A partir daí, o Martínez decidiu que não jogaria mais. E não atuou pelo América. No Campeonato Mineiro, ele foi relacionado só pro último jogo, pra ficar no banco de reservas, pra que o América pudesse negociá-lo agora nessa janela doméstica. Porque se ele nem tivesse ido pro banco de reservas, o América nem conseguiria negociá-lo nessa janela doméstica. Acho que é melhor a gente esperar, né? Esperar de sair. Porque senão fica difícil até pra vocês entenderem, né? Bom, vamos lá. E aí, o Martínez será negociado. Isso é líquido e certo. Ele não fica no América. Resta saber pra onde ele vai. E o que eu contei pra vocês hoje, é que o Martínez afirmou aos dirigentes do América que ainda negocia com o Cruzeiro. O pessoal do América falou, ah, é, tá bom. Então a gente quer que o Cruzeiro apresente a proposta até essa segunda-feira. E com o Cruzeiro, a única negociação é indefinitivo. Fiquei com a impressão de que pra outros times do futebol brasileiro, o América até topa emprestar o Martínez. Pro Cruzeiro, só em definitivo, é uma birra, uma guerra declarada entre as partes, tá? O que mais? Nicola, a Brax também fechou com o Bahia. Você consegue saber os valores? Bora tentar descobrir. O Luiz Marcelo é quem pergunta. Ó, tô conversando aqui com o Luiz Carvalho, né, que é o empresário do Joaquim sobre Bahia. Perguntei sobre a negociação. Ele falou assim, ó, hoje não existe negociação. E essa possibilidade de Joaquim mais 32, de Joaquim por 32 milhões de Everaldo esquece, tá? Então, vou seguir com a minha apuração aqui. Às vezes a gente consegue colocar o nome do empresário, porque o empresário não se importa. Às vezes a gente não consegue, como naquele exemplo do Luiz Henrique, mas a apuração que eu tenho é de que não há nada entre Bahia e Joaquim. Cadê o like, galera? O programa é top, o dedo não dói. Oxi, é verdade, Alexio. Vocês puderem... Deixar o like, eu agradeço, tá? O Adriano Saboia tá escrevendo assim, vai tentar derrubar o Carpini hoje? Não. Eu não tenho poder de derrubar ninguém, mas eu me sinto no direito de avaliar, de dar opiniões. Assim como eu dizia que o Felipão, pra mim, tava muito abaixo do que o Atlético poderia render, eu acho que o São Paulo tá abaixo por conta do Carpini. Mas se você, Adriano, tá satisfeito com o Carpini, direito todo seu. Você acha que o trabalho é bom, que você, que o São Paulo tá rendendo bem dentro das expectativas, ótimo. O Marcinho Souza. Nicola, boa noite. Estão falando que o Milito gosta de jogar com três zagueiros. O nome do Joaquim foi especulado no galo? Interrogação. Marcinho, deixa eu contar algo, só pra arrematar com essa história do Joaquim. O Joaquim é muito bom zagueiro. Foi comprado por três milhões de euros pelo Santos junto ao Cuiabá. E o que o Luiz Carvalho me conta é que ele só sai dos Santos por dez milhões de euros. O próprio Milito foi informado, naquele documento que vocês certamente viram, que acabou vazando, que o Atlético até cogita fazer investimentos em contratações, mas em contratações com baixo custo. Bem longe dessa realidade do Joaquim. Ah, Nicola, mas não dá um empréstimo? Não, não dá. Tanto tem no Joaquim hoje um dos seus principais jogadores e um dos grandes ativos, ou seja, um dos caras que podem render bastante dinheiro. Que mais, que mais, que mais? Espera aí. Boa, boa. Vamos lá. Nicola Gabigol não joga mais pelo Flamengo? Então, bora lá falar sobre esse tema que é super importante. Hoje, o Tribunal de Justiça Antidopagem aplicou ao Gabigol uma punição, uma suspensão de dois anos. Aí você fala, dois anos equivale a voltar a jogar em abril de 2026, certo? Errado. Ele volta a partir de abril de 2025. É que a pena começa a contar a partir do momento em que ele fez o exame antidope, em oito de abril do ano passado. Com um detalhe importante, o cara pegou dois anos de gancho tendo testado negativo. A alegação do Tribunal de Justiça Antidopagem é de que o Gabigol fraudou o exame. A verdade é que o Gabigol foi marrento pra caramba, dificultou o exame. Todos os atletas do Flamengo foram submetidos a esse exame surpresa antes do treino da manhã. O Gabigol se recusou a fazer o teste antes do treino. Depois do treino ainda foi almoçar. Apareceu sem avisar. Pegou o frasco sem autorização dos responsáveis pelo exame. Foi até o banheiro pra colher a urina reclamando que o cara tava indo atrás dele. Depois entregou o vidro sem fechar, ao contrário da orientação. Enfim, o Gabigol causou no momento lá. E isso foi considerado a fraude. Por cinco votos a quatro, ele foi punido por dois anos. Então, a partir de abril, quando começa a valer a punição, o Gabigol está suspenso por um ano. O contrato dele com o Flamengo se encerra em dezembro. Então, hoje, a situação de momento é o Gabigol não joga mais pelo Flamengo. E ainda vai ter de cumprir quatro meses de suspensão desempregada. Nicola, isso pode mudar? Pode. O Flamengo já anunciou que vai recorrer à corte arbitral do esporte. Não espero uma decisão rápida da corte arbitral do esporte. Não acho que os caras vão entrar com esse processo amanhã e na semana que vem a corte arbitral do esporte vai julgar a situação do Gabigol. Mas existe a chance dessa pena ser diminuída, tá? E o fato de terem sido cinco votos a quatro, ou seja, uma votação equilibrada, pode acabar ajudando o Gabigol a atenuar essa punição. Nicola, tem alguma coisa sobre CR7 no Corinthians? Tem, tem. Tem coisas que não precisa nem responder, né? Paulo Pelaipe escreve o Márcio Urubatã. O Pelaipe já passou pelo Vasco, né? Eu gosto do Pelaipe, eu acho ele bom. Pegar mais participações. O dinossauro do tráfico. Nicola, toda ação tem consequência quando se viola as regras, certo? Porque o Gabriel Barbosa achou que afrontar não iria dar nada. E faz o favor, avisa pro São Paulo, por favor, deixar o Borboleta ir embora. Bora só falar rapidinho sobre o Gabigol. Cara, eu acho até que o Gabigol merecia uma punição pelo comportamento antiprofissional, antiético, desrespeitoso, enfim. O cara é profissional da bola. O cara precisa seguir as regras. Eu acho que isso tá muito associado ao fato de o Flamengo não ter um diretor de futebol austero, severo. E os caras, a impressão que eu tenho é que o Gabigol se acha o dono de tudo lá, né? Se tivesse um executivo de futebol pesado, o cara ia falar no Gabigol, você vai sim. Senão você vai ser punido pelo clube. Mas acho que esse episódio vai servir pra ensinar bastante ao Gabigol pra ele parar de ser marrendo. Acho o cara um grande jogador, mas é uma mala sem alça do tamanho do mundo e esse episódio comprova. Quer punir? Pune. Mas pune por três meses, quatro meses, dois meses, um mês, dois anos. Foram vários os casos de atletas que foram punidos por testarem positivo e que pegaram um ano. O Gabigol vai pegar dois? Tem testado negativo? Enfim. Aí sobre o Arboleda, deixa eu contar a última do Arboleda. Cara, na perseguição zero o Arboleda, tá? Acho ele muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro mesmo. Talvez esteja entre os cinco principais zagueiros que atuam no futebol brasileiro. Mas o Arboleda fora dos campos é um prato cheio pros noticiários. A última, lá nos Estados Unidos, onde o Equador enfrentou a Itália, o Arboleda foi flagrado. Não dá nem pra dizer que foi flagrado, talvez ele mesmo tenha pedido pra filmarem. Ele foi pra uma casa de... É uma casa de entretenimento adulto, tá? E ele é flagrado com um bolo de dinheiro, imagino que seja dólar, chacoalhando dinheiro e batendo numa stripper que tava rebolando em cima dele. Isso pegou mal lá no Equador, porque isso parece ter acontecido às vésperas do jogo do Equador contra a Itália, o que talvez justifique a ausência dele. Ele foi reserva no jogo contra a Itália, e o que pegou muito lá no Equador foi que ele foi com o Gonzalo Plata, que é o grande craque do time, e com um menino de 16 anos de idade. E a entrada era permitida nessa casa pra maiores de 18 anos de idade. Então, há muita reclamação do torcedor equatoriano para com o Arboleda, tá? Maicon Cardoso. Boa noite, Nicol. Na verdade, que o Vasco sondou o Lucas Andrino, diretor de futebol do São Bernardo, pra vaga do Matos. O Maicon. Eu mandei mensagem pro Andrino. Falei, Andrino, como é que você tá? Tudo bem? Aí ele, opa. Aí eu mandei mensagem. Alguém do Vasco te sondou, te procurou? Aí sabe qual foi a resposta? Não respondeu. E olha que a gente conversa com alguma frequência, eu mandei a mensagem pra ele às 16h56. É, enfim. Não sei, não sei. Mas é isso que aconteceu, tá? Iago vem pro Corinthians, Alex. Hoje cedo eu conversei com uma pessoa do Corinthians. Não senti muita firmeza, não, tá? A pessoa admitiu que o Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol, dedicou uns bons períodos à análise do Iago. A avaliação é positiva. Mas existe a preocupação de se o Iago tá pronto pra jogar num clube grande. Você tem personalidade pra jogar num time grande, tá? Crise no Fortaleza. Falta de reforços. Marcelo Paz era um bom nome pra live. Explicar a saída do Geraldo Luciano do Fortaleza. Bora? Vamos fazer o convite? Convida. Passando pra te convidar pra falar comigo. Mandei aqui, tá? O Isaac São Paulo. Nicola, se caso qualquer resultado ruim do jogo do São Paulo, o Carpini pode cair? Isaac, na última vez que eu conversei com o Cazares, eu perguntei sobre a situação do Carpini e eu senti o Cazares muito convencido de que o Carpini merece mais chances. Ele alegou que o cara chegou há pouco tempo, que tem o respaldo do elenco e que não mudariam. Acho que será uma baita de uma contradição se você perder toda essa data FIFA, esse tempo de pausa pra treinos, pra evolução, pra apresentação do técnico em relação ao seu elenco, pra demitir o treinador depois de um primeiro tropeço, por exemplo, contra o Tadieres na estreia da Libertadores. Acho que seria uma maluquice. Se o técnico tá tão na corda bamba assim, você manda o cara embora e traz outro técnico pra aproveitar esse período. Pode ser que o São Paulo esteja esperando algum técnico específico? Pode. Eu posso dizer pra vocês que quando conversaram com o Paulo Pesolano, os dirigentes do São Paulo ficaram muito bem impressionados. Só que o Pesolano não pode largar o Valladolid nesse momento, porque o Valladolid briga pelo acesso. Ele tem um compromisso fechado com o Ronaldo. Ele não vai fechar essa porta. O time é o quinto colocado. Venceu na última rodada. Ele até pulou do sétimo pro quinto lugar. Tá a três pontos do vice-líder. E o primeiro e o segundo colocados sobem de forma direta no campeonato Espanhola, na segunda divisão. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff em busca de mais uma vaga. Então, nesse momento, o Valladolid do Paulo Pesolano iria pro mata-mata pra essa disputa da última vaga. Severino Costa, a diretoria já era pra ter mandado o Carpino embora antes que o ano acabe para o São Paulo. Tem técnico livre na praça, escreve o Severino. no Samuel Nunes. Nicola, não dá bola pra esses bochechas vermelhas. Continue seu trabalho. Obrigado, Samuel. Nação Esmeraldina. Boa noite, Nicola. Você tem notícias do Goiás? Nação, clima péssimo e risco grande de muitas demissões. Ah, tá aqui a bolinha. Por isso que ele tá procurando. Ele não tava achando. Tô a bolinha, ó. Tá aqui a bolinha. Não, achou a bolinha. Você tinha posto aqui, meu. William Jorge perguntando sobre Gabigol no Bahia. Eu posso contar que o Bahia era um dos interessados, mas com essa suspensão tá tudo em suspenso, né? Se é que vocês me entendem. O Nel GV é melhor perguntar pro Atlético Uniense. O Goiás é segundona. Eita. Nicola, parece que não serão dois anos e apenas um. Parece que começa a contar do dia do acontecido. É isso mesmo, Israel. Só pra quem tá chegando agora o Gabigol foi suspenso por dois anos, mas a punição se aplica até abril de 2025. A coisa mais maluca. Porque os caras começaram a contar a punição a partir do dia que ele fez o teste, que foi 8 de abril do ano passado. Maluquice. Nicola, você acha que o Neymar volta a jogar ainda em alto rendimento na seleção ou já deu pra ele? A pergunta do Marcelo Pérez. E eu acho que ele ainda é capaz de jogar em alto nível porque ele tem muita bola, tá? Se pegar um ano ele já estaria fora da suspensão. Para de burrice. Escreve o Flávio Alves. Se pegar um ano ele já estaria fora da suspensão. Sim. Mas é que ele pegou dois anos de suspensão. Mas é que assim, a lógica indica você punir a partir do momento de hoje. Olha, o julgamento aconteceu hoje, né? 25 de março. Então você pegou um ano de suspensão. Você começa a contar a partir de hoje. Eu nunca havia visto nada semelhante de você punir retroativamente. estamos punindo por dois anos, mas na verdade é um ano porque a gente começou a contar em abril do ano passado. Coisa mais... Ah, deixa eu contar mais uma das coisas esdrúxulas desse departamento antidoping. Isso nem fui eu que falei, eu escutei de uma especialista sobre o tema. A Neusaldina, que é aquele medicamento que vocês já devem ter tomado por conta de alguma dor de cabeça, a Neusaldina pode resultar numa suspensão de quatro anos. De acordo com essa especialista, o uso de cocaína pode resultar numa suspensão de três meses. Então, diante desse cenário, dá pra entender como é que alguém que testou negativo pegou dois anos de gancho, né? Claudimir Bezerra. Esses caras se acham mais homens por ter dinheiro e saírem com mulheres de programa. É a raiz morta de um homem. Imagino que o Claudimir esteja se referindo ao Luan. Ei, Luan, hein? Mais uma, hein? O Luan que se mudou pra Salvador pra jogar na Vitória, não consegue fazer sucesso dentro de campo, já foi alvo de reclamações dos vizinhos no condomínio e agora foi exposto por uma criadora de conteúdo online e ela tava reclamando da oferta feita pelo Luan. Achou que é pouco dinheiro. Tem uns caras que não se ajudam também, né? Leonada meu hoje, hein, Nicola? O cara tem ciúmes de você e tá feliz. Boa, Edson, tamo junto, abração pra você, meu. Vai mandando mensagem aí que eu vou colocando no ar. Arboleda é um homem à frente do seu tempo, escreve o baita de um jogador. YouTube user, boa noite, Nicola. Quanto o São Paulo está pedindo pra fechar parte do homoplata? Dizem que está perto também, não sei. Vou tentar descobrir essa história, o que eu sei é que a barra da camisa traseira vai render 20 milhões de reais. Samanta Ribeiro, Nicola, me fala sobre o Arboleda vai renovar com o São Paulo, vai ajudar sobre as dívidas. Então, eu contei durante o fim de semana, e só resgatar essa história, essa história é importante. Ao longo da semana passada, eu conversei com o Júlio Casares e o Júlio afirmou que a renovação do contrato com o Arboleda estava por detalhes. Questões burocráticas, não eram nem detalhes, eram questões burocráticas. E o São Paulo vem adotando esse discurso desde o início de fevereiro. No final de semana, uma pessoa me procurou para falar, uma pessoa próxima ao Arboleda me procurou para falar, Nicola, não é isso não. A negociação está distante, as cifras estão bem desiguais e não dá para dizer que a tendência hoje é que ele renove. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Aí a pessoa contou que, entre outras coisas, o fato de o São Paulo ter desistido de assumir o pagamento de todas as dívidas do Arboleda acabou causando um distanciamento entre as partes. Leandro Eringer, que é membro do canal. Boa noite, Nicola. Milito pode trazer um dos argentinos, zagueiro e lateral do Argentino Júnior. Bora checar, chegar na voadora na like. O que é assim? A presença do Milito no Galo, inclusive o primeiro treino hoje, Galo treinou no 3-4-3. A presença do Milito hoje no Galo certamente vai garantir ao Atlético uma visão interessante do mercado argentino. O cara era técnico do Argentino Júnior até metade do ano passado e ele saiu por opção. E aí dá para dizer que isso pode facilitar uma avaliação de mercado no Argentino Júnior, mas também no futebol argentino. O Estevam perguntando sobre a Arboleda no Palmeiras. Não combina com o perfil do Abel, né? César Moura pedindo notícias do Criciúma. Cara, ontem eu estava assistindo ao jogo do Criciúma, né? Ontem eu fiz uma aposta tripla. A gente conta quando a gente ganha, mas a gente conta quando a gente perde também, né? Eu tinha feito uma aposta tripla imaginando as vitórias do Criciúma contra o Barra, do Cuiabá contra o Luverdense e do Curitiba contra o Maringá. Criciúma venceu 2x1, o Luverdense o Cuiabá enfiou 4x3 no Luverdense e o Curitiba é que derrubou minha tripla, empatou 0x0 com o Maringá. Sobre o Criciúma, cara, teve dificuldade contra o bom time do Barra, né? E a maluquice é que esse Barra foi recentemente criado, né? E mais uma vez chegou à semifinal, teve chance para passar para a final. O Criciúma venceu por 2x1 no tempo normal e nos pênaltis acabou passando, o gol decisivo foi marcado pelo Éder. Aquele mesmo em São Paulo, ele fez o quinto gol. com essa suspensão está tudo em suspenso. Nicola Rousseff, é, está pensando o quê? Você acha que é só a Dilma? Joaquim no Bahia, é verídico? Não, Leonardo, acabei de conversar com o empresário dele e ele garantiu que não há nenhuma negociação no momento. Então, o Gabriel não jogou bola de abril do ano passado até agora, nem faz sentido esse cumprimento de pena retroativa. É, é a coisa mais maluca do mundo, porque os caras aplicam dois anos e o primeiro ano já foi aplicado, mas o cara jogou. E a justificativa é que assim, ele testou, fez o teste antidoping em 8 de abril e a punição se deu de forma tardia, não por culpa do Gabigol, mas por culpa do processo burocrático do tribunal. E aí, em cima disso, os caras, enfim, é muito louco isso. O Claudio Mirbezerra já li, o João Pereira já tapelou, foi divulgar a Fatal. É, mas deu erro lá, Fatal. Aí, Manoel e Fernanda, clube mais sujo do mundo, armando para o cara. O Aritana, cara, tinha um jogador chamado Aritana, né? Vocês lembram dele? jogou no Rio Branco, acho que jogou em que time grande que ele jogou Aritana. Nicola, boa noite, eu falei que o Carpini não era treinador para o São Paulo. Aritana, você acertou. Eu também estava prevendo que não ia dar certo. Quem aí só veio ver o furo do Nicola levanta o dedo. Eita, vocês querem ver o meu furo, é Gustavo Miranda. Nicola Arboleda no Corinthians, o Rafael, o Rubão, que uma vez convidou a mim, ao Samir, ao Ivan Andrade, que virou gerente de comunicação e ao Sereto, ele convidou a gente para um café da manhã. Aí a gente foi bater papo com ele e tal, e ele contou para nós quatro que o Arboleda havia sido oferecido para o Corinthians. Depois a história acabou não avançando, enfim, não houve acordo. Mas ele disse em alto e bom tom para nós que tinha essa conversa. Ricardo de Freitas, Nicola, acredita que essa punição do Gabigol dificultará uma transferência em 2025? O contato do Gabigol com o Flamengo está suspenso? Não, por enquanto segue tudo normal. Ele não vai poder treinar no Flamengo a partir de abril, nem treinar, nem jogar. Mas o Flamengo ainda não tomou a decisão do que fará, tá? Acredita que o Flamengo pode estar envolvido na punição? Não acredito, cara. Aí eu vou dar um pouquinho de bastidor. Esse julgamento aconteceu em duas segundas-feiras. Na semana passada por cinco horas, nessa semana pouco mais de duas horas. A impressão que eu tenho é que o Flamengo estava muito convencido de que seria uma... um julgamento tranquilo e que o Gabigol seria absolvido. Na semana passada, depois de cinco horas de julgamento, ligou-se o sinal de alerta no Flamengo e os caras perceberam, o negócio parece que não é tão simples quanto se imaginam. Hoje, inclusive, puseram o Gabigol para se defender de forma virtual, mas não funcionou, tá? O Anacleto Rodrigues está pedindo para falar sobre o Palmeiras. Bora falar sobre o Verdão. Eu, a partir do balanço de 2023, divulgado pelo Palmeiras, dá para dizer que o Verdão tinha, na temporada passada, uma folha salarial com futebol, incluindo salários e direitos de imagem de 31 bilhões de reais, tá? Está lá no balanço financeiro do Palmeiras que me fez esse alerta foi o Amir Somogy, que é dono da Esportes Velho, uma agência especializada em marketing e finanças. Ele me fez esse alerta e até mandou alguns dados desse balanço. E aí, a constatação do Amir era de que o Palmeiras tinha gastado, no ano passado, 404... Deixa eu só pegar direitinho aqui, só para não dar informação errada para vocês, né? Os custos com o futebol no ano passado foram de 400... Os custos de futebol, não. Os salários do futebol no ano passado foram de 404 milhões de reais. E por salários, ele está incluindo salários e imagem, tá? Se divide por 13 e vai chegar a conta de 31 milhões de reais mensais. Like 5, Alô Nicola. Suspensão do Gabigol na hora que ele acerta com o Palmeiras? Barão Freitas... Então, João, só uma coisa, JP, não é possível do ponto de vista legal que o Gabigol tenha se acertado com o Palmeiras, tá? Só para vocês entenderem. Um atleta que está em fim de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir dos seis meses finais do contrato. Se ele assinar antes e esse clube que detém os direitos econômicos dele se soubera, esse time pode levar o caso à FIFA e acusar o clube de aliciamento, tá? Então, imagino que o Gabigol não cometeria esse equívoco, tá? Sobre Pedro Lima, vocês me perguntaram no início da live como é que o Pedro Lima está, enfim. A impressão que o Palmeiras tem é de que vão comprar o jogador. Ele está com números muito bons. Você lembra as condições do negócio? Vou tentar aprofundar um pouquinho nessa história, né? Os pais e a irmã de Ângel de Maria sofreram ameaças de algum cartel de Rosário. Diga ao seu filho Ângel que não volte para Rosário porque senão estragaremos tudo matando um membro da família. Nem mesmo o governador de Santa Fé irá salvá-lo. Rodrigo, que assiste ao canal com frequência, está mandando mensagem, está atribuindo essa informação à ESPN da Argentina. Deixa eu tentar buscar um pouco mais de notícia. Que coisa pesada, cara. Que coisa louca isso. Ângel de Maria ESPN. Deixa eu ver o que foi publicado. Curiosidades Europa. É uma conta no Twitter quem está publicando essa história. Que coisa louca. Tomara que não seja verdade, né? aqui, pelo amor de Deus. PUC Minas. Ah, do Leandro Ehring. Jornalistas podem levar balão por remédio de dor de cotovelo? MC Dorflex. Ah, Leandro Ehring, essa piada interna foi muito boa. Maicon Cardoso, sou de Salvador e muitos torcedores do Vitória estão insatisfeitos com o Luan. Como que o cara vai de rei da América a decadência dessa maneira, Nicola? Pois é, Maicon. Mas o pior é que o futebol sempre dá mais uma oportunidade, né? Vamos lá, Maicon. Ele foi o rei da América no Grêmio, né? E começou no Grêmio uma decadência nítida. O cara abandonou o futebol e passou a se dedicar só a mulher, balada e tudo mais. O Corinthians deu uma chance pra ele. Gastou 29 milhões de reais pra comprar o Ludo Grêmio, 29 milhões por 50% dos direitos econômicos. Não satisfeito, deu ao Luan um contrato de 800 mil reais por mês por quatro anos. O Luan, do direito de recebido de quatro anos, só enganou o Corinthians. E aí, em parte desse contrato, ele ainda foi emprestado ao Santos. O Santos pagava 100 mil por mês, o Corinthians pagava 700 mil. Também só enganou no Santos. O Santos o devolveu pro Corinthians e o Corinthians esperou o fim do contrato pra liberá-lo. Beleza, beleza. Aí o Vitória aparece e oferece mais uma oportunidade. O que o cara faz? Essa preguiça toda. É preguiça com futebol, porque pras outras coisas... o Sullivan Souza, a Nicola, Groi no Palmeiras, o Marcelo Groi, mas por que? Vocês têm o... o Everton... Deixa eu ver quem levou o Marcelo Groi, cara. Porque o Groi tava pra rescindir o contrato lá no Al-Tihad, né? 7 do 2 ele jogou a última partida. Não joga lá desde 7 do 2. Imagino que vai acabar o... Deixa eu te mandar uma mensagem pro Bruno Junqueira, que é o empresário dele. Bruno? Vamos tentar avançar alguma coisa, tá? Ó, e essa história do Di Maria que eu falei pra vocês está publicada no jornal A Bola de Portugal. Isso é para a Di Maria não voltar a Rosário. Intendente de Furnes, localidade onde foi ameaçada a família do Di Maria, condena ato de intimidação. Polícia já tem imagens do carro e das pessoas que praticaram o crime. O intendente de Furnes, Rolis Santa Croce, repudiou energicamente o ato de intimidação contra a família de Annel de Maria e informou que a polícia já está a investigar, já tem imagens dos dois suspeitos e do carro que conduziam. Cara, isso é real. Que coisa louca. Como é que você, jogador de futebol, que tem o desejo de jogar no seu time do coração, o Rosário Central, já havia declarado que gostaria de voltar numa idade boa para poder jogar. Vai realizar esse desejo, mesmo tendo propostas de clubes do Brasil, de clubes da Europa, e você recebe uma mensagem que se você for para a Rosário, os caras vão matar um integrante da tua família. Meu Deus. Que coisa, hein? Nicola, considerando o momento atual do São Paulo e tudo que vem pela frente, qual técnico você sugere? O K. Amorim é quem faz essa pergunta. Cara, o Gabriel Milito seria uma ótima alternativa, o Atlético já contratou. Carvalhal, eu acho que dificilmente aceitaria, mas seria uma opção interessante. O BKC está trabalhando lá na Arábia Saudita, está ganhando bastante. Não, está no Elte, não está na Arábia Saudita, está no Elte. Imaginam que não vá aceitar. O Pedro Martins foi consultado pelo São Paulo, tem valores muito altos de salário e multa recisória. O Pesolano, acho que o São Paulo teria que esperar mais um pouquinho, pelo menos até o fim da temporada espanhola. Cara, será? Não é informação, não é informação, mas eu só estou pensando aqui, será que o São Paulo está adiando a demissão do Carpini porque pode esperar o Pesolano? O Pesolano não consegue vir agora, isso está claro. O Pesolano precisa terminar a temporada lá na Espanha com o Valladolid. Será que eles estão esperando? Não sei. O Edson Pinheiro, membro do canal, mandando superchat, Nicola, seria histórico se amanhã na Espanha os jogadores da seleção entrassem com o rosto pintado de negro. Há alguma regra no jogo contra isso? Não que eu saiba, Edson, mas de fato seria muito marcante. É só para lembrar, só para contextualizar para vocês. Amanhã o Brasil joga contra a Espanha, jogo às cinco e meia da tarde. A Espanha tem sido, a Espanha não, né? Alguns espanhóis têm sido, não são poucos, tá? Mas muitos espanhóis têm sido extremamente racistas, preconceituosos e criminosos para com o Vini Júnior. O jogo acontece amanhã em Madrid, na casa do Real Madrid, mas também com torcedores do Atlético de Madrid, que são aqueles que mais agridem ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior hoje na entrevista coletiva chorou por lembrar dessa dificuldade, esse dia a dia de muito racismo contra os pretos, enfim. Seria uma atitude bem legal, gostei da ideia, Edson. Blackface, se eu não me engano, não pode mais, está escrevendo o Gustavo Miranda. Será que não poderiam entrar com uma cartolina com o rosto do Vinícius Júnior? Será que não poderia? Lucas Dandrino falou com um jornalista que cobre o Vasco, disse que não houve proposta. O João Pereira é quem está respondendo, eu contei para vocês que chamei ele, ele me respondeu quando eu mandei uma mensagem sobre o Vasco, ele não falou mais nada, teve uma cutucada aqui, deixa eu ver se ele respondeu alguma coisa. Não. Gilmar, pessoal, deixa eu só fazer um lembrete, hoje a partir das 10 da noite tem Tempo Técnico, programa do Bonde de Esportes que eu participo, ele é sempre às segundas-feiras das 10 às 11 e meia. O apresentador é o Elia Júnior, ele está viajando, está em Miami. Então hoje Napoleão apresenta, eu e Salvo Espínola seremos os comentaristas, conto com a audiência de todos vocês para trazer informações de mercado, bastidores, tentar falar sobre o máximo de clubes possíveis. Vocês que vivem falando, Nicola, a gente queria te ver na TV, Nicola, enquanto você volta, estou na TV, vou aparecer hoje lá, amanhã também tem os donos da bola a partir da 1 da tarde na tela da Band com o Crack Neto, Souza e Veloso. Combinado? Agradecer a presença de todos, pedir para deixarem like, a gente se encontra amanhã com o vídeo cedo, amanhã com o vídeo fim da tarde, se você está tranquilo em casa, não tem muita coisa para fazer, dá uma olhada nos dois vídeos que a gente postou hoje, tem muita informação legal. Abraço, tchau!